Pronto, acho que eu peguei. Abre aí, se quiser. Já está, eu errei umas duas leisinhas, mas... Se eu me palcar, mas a coxinha é uma música aí. Mas tem que ser assim mesmo, a música é para a coxinha. I know it's true, it's all because of you. And if I make it through, it's all because of you. And now and then, if we must start again. Well, we will know for sure that I... For now and then, I'll kiss you. For now and then, I want you to be there for me. Amém. 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 Amém.